Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Pergunta de hoje, professor, como são as energias de uma pessoa que transa com todo amor? Aquela coisa, né, doa para todo mundo, o homem come todas, vai lá na festa, beija três dias por dia, já saiu, conheceu no dia, já vai, manda pima, sabe com essas coisas? Bom, na vida tudo tem um preço, a libertinagem não pode ser confundida com liberdade, tá? O que te leva, eu faço a seguinte pergunta, o que te leva a querer transar com todo mundo? O que tem dentro de você para você despertar esse desejo de querer transar com todo mundo? Isso é uma pergunta que cada um deve fazer. E você tem que entender que um relacionamento sexual envolve alto nível de energia. Um dos impulsos energéticos mais poderosos que o ser humano pode emanar é o despertar de um orgasmo. Então, a energia, o relacionamento sexual é um dos relacionamentos mais próximos, mais íntimos, mais profundos que você pode ter entre duas pessoas. E isso significa uma troca de energia muito poderosa. É uma troca. Se você viu uma moça bonita ou um rapaz bonito num boteco, bêbado, tal, na noitada, na balada, não sabe a vida daquele cara, você não tem evidência, você não vê a aura, você não vê aquele padrão vibratório sujo, horrível daquela pessoa, angustiada, deprimida, perturbada, confusa, corintiana, todas essas coisas. Então, isso cria um campo vibratório energético naquela pessoa extremamente denso e poluído. E quando você vai numa relação com essa pessoa, essa troca você recebe. Hoje você transa com uma, amanhã você transa com outra, amanhã você transa com outra, amanhã você transa com outra. No fim da semana, teu campo álcool está totalmente destruído. Então, não é uma questão de ser proibido transar. Vocês podem transar com quem vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Mas tudo tem consequências. Tudo tem, a espiritualidade não te proíbe de nada. Nesse aspecto, a sexualidade é totalmente livre. Você vê, o acham do roxo era a maior putaria, no bom sentido. Até as pessoas entenderem aonde isso ia levá-la, aonde isso iria chegar. Chega uma hora que você enjoa tanto, não tem tanto sentido mais essas coisas, que você não procura isso. Você está entendendo? Então, são questões que fluem da natureza do ser, da natureza íntima de cada um. Então, por isso é extremamente importante que vocês se relacionem consciente. Não é uma relação induzida por um vazio, por uma doença que você tem. Você tem que ter uma relação amorosa, harmoniosa, espiritual com outra pessoa. Você vai ver o quão maravilhoso é um complementar a energia do outro num estado mais elevado, num estado mais superior. e não no estado de necessidades primitivas, densas. Se você começar a avaliar isso, você vai perceber o quão a tua vida vai mudar, o quão suas energias vão mudar e quanto aquele indivíduo que meditou, aquele indivíduo que se tornou vegetariano, trabalhou intensamente para mudar o seu campo áurico, numa relação sexual com qualquer um pode ser destruída. Então, é super importante que vocês entendam que todo relacionamento é uma troca intensa, de um nível de energia muito poderoso. Então, vocês não querem ser destruídos. É como uma bala de canhão sendo atirada contra você num orgasmo sexual. Alguém de vocês se lembra daquele filme da década de 80 chamado Cocum? Quando a pessoa tinha um orgasmo, ele explodia, que era uma explosão de energia que se mostrava. Isso é o que acontece num orgasmo, mas que ninguém mostra. Uma explosão de energia que inunda a sala, a casa, inunda tudo. Entendeu? Então, é muito importante, é muito importante vocês compreenderem o poder que carrega a energia sexual e como ela deve ser tratada de uma forma divina, de uma forma extremamente diferente. Mas não existe nada proibido pela espiritualidade. Ok? Vídeo mais. O streamer do professor Laércio, com mais de mil palestras para você maratonar. Faça parte de nossa família e ajude a divulgar a espiritualidade. Namastê, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto